João Menezes, um dos agricultores que figura em quem quer namorar com o agricultor, é filho e irmão de médicos e vive uma vida de bem-estar e regalias na madeira. De onde é natural? No entanto, a nova estrela da Cico optou por deixar todos esses luxos de lado e dedicar-se ao campo. Quem o revela é a revista TV Guia a quem o agricultor confessou nunca ter sido tão pobre mas, igualmente, nunca ter sido tão feliz, vim para aqui, Monte Moro Novo, porque sempre quis ter esta vida. Fui para Lisboa aos 17 anos, para estudar, mas sempre quis a vida do campo, confiram-se o João Menezes. O engenheiro agrónomo de 31 anos contou, ainda, à referida publicação como deu os primeiros passados na sua nova vida no Alentejo. Comprei aqui o terreno, mas a casa estava em ruínas. Ao início nem porta tinha. Andava a tomar banho, não sei onde. O agricultor da Cico, no entanto, não trabalha só no seu espaço. Tenho de trabalhar para pagar o que devo, porque a minha quintinha ainda não me dá rendimento, revela João acrescentando que, por esse mesmo motivo, se tornou diretor agrícola da herdade de um senhor italiano. Quanto à sua quintinha, como lhe chama, Menezes tem um senhor que o ajuda sobretudo com a horta e os animais. Menezes tem um senhor que se tornou diretor agrícola da herdade de um senhor.